Ai, 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 uma câmbria. Olha, 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 olha. Olá ciclistas, sejam muito bem-vindos a mais um Estrilhos do Gajo. Esta é a nova dinâmica desta rúbrica. As imagens que vocês acabaram de ver fazem parte do vídeo de hoje. Eu fui dar uma voltinha com alguns dos membros da equipa de BTT de Abrigada. Rijos! Foi uma volta bem puxada, mas é um dos trecos mais interessantes que eu fiz aqui no Mundo Junto e é destacar o trilho principal que nós fomos fazer. Eu não sei o nome. Desce uma das encostas da serra para o lado de Pragança. Eu nunca tinha feito aquilo, nem sabia que ali existia e é de facto um dos trilhos mais bonitos que eu já fiz aqui na nossa zona. Portanto, sem mais demora, vamos dar ao pedal. Olha os trilhos do gajo! Claro que fui o primeiro a chegar. Estamos na Sufupa, em Abrigada. Vou esperar aqui pela malta. Já chegou aqui o Claudio Abreu. Bom dia! Está ali de volta dos pneus. Chegou este atleta e vem ali o outro. A nova aquisição. É o presente que eu vou sair. Estou chegando de casa a ver uma hora de o outro. Vai, 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 seg 2 Não sei para onde é que eles foram Eles desceram para ali, olha acho que era para baixo É aqui Acho que é aqui Perdemos-nos aí Este trilhozinho que acabamos de fazer ali atrás Tem nome? Foi batizado Trilho da Shell Foi feito aqui por esta malta Do BTT da Brigada Esta já não vai E agora estamos aqui do lado de São Salvador Vamos fazer aqui uma subidinha Que não é de São Salvador É do Cercal, subida do Cercal é o nome disso Vamos fazer a subida do Cercal E pronto, isso era muito empenho Ainda agora começou Normalmente eles quando param para pê café É só para enganar Ah, eu sei qual é Não sei para onde é que eles foram Foi para aqui Foi ali para a esquerda Atrás Esperamos-nos aqui todos a subir É para aqui Eu agora ia desligar Eu só tenho uma cena a dizer aqui para este vídeo É que estes rapazes Vêm de bike elétrica Eucalipto Já viemos aqui nos trilhos do gajo Algumas vezes Pela direita temos a calçada romana Pela esquerda Opa-lá-lá Acho que é esse o nome no Strava Foi aquela subida onde eu fiquei ali a comer um Snickers a meio Todo a vomitar-me Vamos lá tentar Matar-me mais ainda E a subidinha Ainda vou ser tremoso só aqui Para provar a mim próprio Que não consigo Ainda Ainda Bem Pelo menos Não cheguei ao limite De estar aqui a morrer Em cima de pedras As corregadias Não cheguei ao limite Não cheguei ao limite Não cheguei ao limite Pois foi uma valente Olha a aldeia dos capuches A mata dos gambusinos O que é isto pá? Isto matam pessoas aqui? Não matam? É pena é eu chegar a estes sítios com as pernas todas moídas Andamos aqui a Alguros no Monte Junto Não faço a mínima ideia onde é que estou Mas é bonito Ver onde cá vir de carro Se conseguirem Chama-se a isto de escacar pedra Este já tinha descido Chama-se Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá conhecer este trilho e ver se chega ao fim com os dentes todos, portanto, vamos devagarinho porque dizem que é técnico. Vai, vai na boa, vai na boa. Vai tranquilo, foi, está a ver? O trilho é fixo, eu não consegui, foi encaixar ainda, como é que ia tentar encaixar? Arranca daí, a roupa toda. Cuidado aí. Cuidado aí. Cuidado aí. Cuidado aí. Cuidado aí. Bem fixo o trilho, mas não me falta muita unha para isto. Pescai. Coisa mais linda, pá! Como é que se chama este trilho, gazela? Aqui? Bosque Encantado. Bosque Encantado, sim. Bosque Encantado. O mais conhecido como trilho dos anões mágicos. Olha a mão de um atleta. Segura, tô chico! Onde é que ele foi? Onde é que ele foi? Aqui. Ai, 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 uma câmbria. Olha, 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 olha. Câmbria? É onde? Aqui é muito velha. Vem cá, vim cheiro. Só fizemos 33 km. Parece que tu anda há dois dias. Eu acho que tem um furo que ao ouvir o tubeless a vedar o buraquito. Espero eu que esteja a vedá-lo. Estou a ver, acho que este cantil tem boloro lá dentro. Já há muito tempo que não se abatia sobre mim com uma marretada destas. Nem consigo falar com vocês quase. Mas pronto, pelo menos o trek é dos mais interessantes feitos até hoje. Embora a prestação esteja a ser, m****. E aí? E aí? É. E aí? E aí? Malta, foram os trilhos possíveis a acompanhar aqui a malta da equipa de BTT da Abrigada. O Gazela e o Abreu, sobretudo, torceram estas perninhas, tanto as minhas como as do Joel. Eu achei jeitos de não conseguir acabar isto. O GPX deste track fica na descrição. Quem quiser torcer o lombo a fazer isto, foi das voltas mais bonitas que eu fiz ali pelo Monte Junto. E já sabem, para a semana temos mais um vídeo. Quer seja de trilhos ou não. Fiquem bem.